Olá pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar como fazer uma chavezinha para toda desmontada, mas é para tirar essa partinha aqui, que muitos chamam prolongador e outros chamam difusor, o nome certo é difusor de bico injetor, isso aqui é do Gol G4, mas isso é para outros modelos também, desse motor EA111, ele serve para o carro, aqui ó, já tem esse prolongador, na realidade o bico injetor só é isso, o bico injetor é isso, para quem vai fazer limpeza, isso aqui está com defeito, está quebrado, mas aqui não foi o quebrei não, para trocar, porque estava com defeito, aí eu queria ver como estava o estado deles aqui, aí eu teria que comprar uma ferramenta, uma ferramenta para tirar esse bico aqui, tirar ele para ficar assim, no caso, mas no caso a ferramenta para mim não ia ser muito útil, ia custar mais de 100 reais, ia custar mais de 100 reais e para mim só ia servir poucas vezes, porque eu não trabalho de mecânico, gosto de fazer meu serviço sim, mas não sou mecânico, aí aqui ó, eu vi algumas ferramentas na internet, procurei o preço, aí tem umas que é muito paralela mesmo, muito fraca, 30 reais, 40, mas eu estava assistindo alguns vídeos, o pessoal estava falando, isso não aguento não, ela tirou uma ou duas vezes, já que você vai comprar uma coisa cara, para no final não servir de nada, resolvi fazer, essa parte aqui é de um abortecedor, mas você pode encontrar em qualquer pedaço de ferro, dessa mesma medida, aí essa parte de dentro aqui ó, foca aqui para ver, essa parte aqui é uma arruela, uma arruela normal, só que sendo de aço, é uma arruela de aço, isso aqui ó, aí ó, soldei ela aqui, ela já deu o mesmo diâmetro dessa parte aqui, aí eu soldei e ela até é um pouco cônica, aí eu coloquei ela aqui dentro, tive que fazer um rebaixo aqui, porque devido a ela está muito, muito, a alta não entrava, não passava essa parte aqui ó, que ela tem que passar ó, na real ela encaixa aqui ó, para poder puxar, aí ó, não tem folga nenhuma aqui ó, é bem justinha, que é para encaixar nesse, nessa parte onde fica essa borracha órigue, essa borracha de vedação aqui, do bico, aí no caso aqui ó, resolvi fazer, como foi que eu fiz, isso aqui é um cano de 3 quartos, eu cortei, não parece que você eu dizer medida exata não, porque isso aqui, você, por o próprio bico, você tirou ele ali ó, ó, pegar um que tem, esse aqui que tem o, o difusor, no caso esse aqui eu não vou mexer, porque esse aqui tá bom, e eu não vou mexer nele, mas eu atirei os outros, ó, isso aqui, isso aqui foi, foi desgaste mesmo com o tempo, eu acho que tá queimando ruim, aí ele danificou aqui o bico, soltando muito combustível, aí ó, aqui com esse, a pessoa tira esse, essa bracelãzinha aqui ó, ó, tira esse, tira essa, esse óriguinho aqui ó, aí ó, aqui você encaixa ela aqui ó, mas primeiro você tem que fazer assim ó, joga ela aqui ó, aqui você solda, eu tirei pra poder mostrar a vocês, ó, coloca assim ó, dá pra ver direito, aí ó, você vem, encaixa, aí essa parte daqui ó, vou mostrar lá, cabeça pra baixo, pra você entender melhor, ó, quando você for apertando aqui ó, deixa eu encostar logo aqui, eu não vou tirar isso daqui não, porque, pra não correr o easy, tá meio ressecado, pode ser que ele quebre, apesar de que eu já botei outro novo ali no carro, mas, vai que eu precise, aí ó, você, é por isso que tem esse rasgo aqui, pode ser menor, esse rasgo aqui pode ser menorzinho aqui, o espaço, você encaixa ele aqui dentro, aí você vai, quando você começa a rosquear aqui, apertar aqui, o de fábrica tem uma borboletazinha pra você arrochar, mas, nesse meu caso aqui, eu só, eu não vou precisar muito tempo e com a chave também dá pra fazer o mesmo serviço, aí aqui vai torcendo, não vou torcendo senão ele puxa aqui e arranca, e não, eu não quero tirar daqui, pode ser que ele esteja meio ressecado e atrapalhe, mas, ó, eu tirei esse daqui, ó, vou fazer a demonstração pra vocês aí, ó, vou encaixar de novo, ó, aqui, ó, e agora aqui, ó, ele, 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 ele não encaixou direito, não, mas quando ele encaixou, eu tento encaixar ele aqui, mas, direitinho, isso aqui, ele não tá bom esse bico, mas, ó, encaixou de novo, ó, do mesmo jeito que era, de fato, tá vendo, esse outro aqui não tirou, ó, ele encaixou melhor do que esse outro, ó, tá vendo, ó, aqui pro pé, pra ver, ó, que você vem com a peça, deixa essa peça alinhada aqui, ó, aí, nessa posição aqui, ó, encaixou, aí você aqui, ó, depois você tem encaixada, só vindo o parafuso aqui, ó, ó, vai, vai arrochando, ó, e molinho, ó, e molinho, ó, e assuntou, a peça, ó, tá vendo, tá encaixado, não foi só uma simulação, não, ó, a pecinha, como tá inteira, ó, aqui não, porque aqui tá, aqui foi defeito de, de outra coisa, não é da ferramenta, não, ó, tirou a pecinha inteira, se você fosse precisar reutilizar, se tivesse, no caso, essa parte tivesse boa, poderia reutilizar, mas no nosso caso, é só na demonstração, mas tô mostrando aqui, ó, pra quem quiser fazer mais bem, elaboradozinho, ó, quem for mecânico, no caso, que muitos mecânicos vão ver esse vídeo, aqui, ó, nesse, nesse, nesse cilindro aqui, pode, tá, dá um cortinho aqui, e só dá uma barra chata, aí aqui em cima, cortar com o disco, abrir até um certo percurso aqui, pra essa barra chata lá andar, pra ela não fazer isso, ó, dentro da corrida, ó, e outra aqui, essa aqui vai ter que me larguecer um pouco mais, ó, pra poder passar essa, essa barrinha chata de meia aqui, ó, vou demonstrar a vocês aí, como vai ficar, nesse caso, né, Bom, isso evita, isso aqui evita que a, 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 a peça roda, de um lado e pra outro, ó, tem que ter uma folguinha, pessoal, que ela não pode trocar também, justa demais não, pronto não, nem funciona, né, ó, pessoal, vocês já viram que eu soldei ali, a pecinha, né, ó, tá pronta, com a barrinha chata, agora ela não, não vai pro lado nem pra outro, aí aqui, ó, já coloquei, o bico, de novo, tá encaixado, ó, vocês vejam que tá encaixado, conseguindo focar, ó, de novo, encaixou, ó, agora já não roda mais pra, ela não precisa ter muito medo não, que ela não cai não, aí aqui, ó, foi de novo, ó, já soltou, ó, ficou bem melhor a ferramenta, aí, pra soltar a peça, ó, sim, resumindo, vocês, quando vocês forem fazer, essa ferramenta, tem que deixar nessa medida aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo um ângulo, vou ter que deixar na medida dessa aqui, ó, tá vendo, ó, porque essa peça aqui tem que passar por dentro, ó, deu pra ver, ó, o vídeo, por hoje é só esse, quem, quem gostou, deixa um like, se não for inscrito no canal, se inscreva, que vai ter mais vídeo, eu vou ter o novo projeto agora do, do, Fusquinha com o motor de moto, na realidade não vai ser um Fusco não, vai ser só o chassi, do Fusco e o motor, e vou colocar o motor de moto, já comprei o chassi, falta só, agora é só eu comprar o, o motor da moto, pra fazer o, o, o restante, mas, vai ser um projeto bem bacana, do, vai ser do começo ao fim, eu vou, todo passo que eu for fazer nele, eu vou postar, eu não vou mostrar ele ainda, a caixa de marcha ainda, e o chassi, porque eu não, eu não trouxe, tá na, no ferro velho, faltava o rapaz tirar umas pecinhas lá, pra, colocar nele, mas eu vou mostrar, vocês, o passo a passo, de como foi que eu fiz, e, como fiz, como, como fiz não, como vou fazer, no caso, que eu já, já, vou iniciar, em breve, aí vocês, quem gostar de gambiarra, é, se inscrever no canal, pra não perder esse, esse novo projeto, que eu vou fazer, já foi do triciclo, da roda d'água, peneira elétrica, algumas coisas da construção, mas, em breve, quem tá aqui no meu canal, há muito tempo, já sabe, que, não mexe em tudo, mas, não, 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 não fica numa coisa só, não, a gente, tamo aqui, fazendo, esse vídeo, de, de mecânica, só, pra mostrar, essa ferramentazinha, porque, não, eu não vi nenhuma caseira, na, na internet, mostrando, como fazer, só tem uma de, de fábrica, e de plástica, ainda mais, no instante, se quebra, pelo menos, o que o pessoal, é, que já tem, já comprou, né, que é mecânico, adquiriu elas, disse que não aguenta muito, não, a original, é mais de cem reais, uma, 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 uma ferramentinha, não é dessa, não, é diferente, mas, que o, o funcionamento dela, é o mesmo, é, tem um no mercado livre, que é, em torno de, eu olhei, em torno de cinquenta, de trinta, a cinquenta reais, mas, o rapaz, disse que, o pessoal, segundo o mecânico, diz que, aquela, até paralela, diz que, a boa, é, entre cem e cem, cem e cinquenta, uma, uma, única ferramentazinha, dessa, que, você consegue, fazer, com, resto de ferro velho, aqui, pra mim, ela, não, bem dizer, só custou, vamos botar o eletrodo, o disco de corte, que não gastou quase nada, e a energia, minha mão de obra, foi quase nada, bem rapidinho, fiz isso aqui, e, quem gostar, também, de projeto caseiro, deu uma passadazinha, lá, no canal, de Manoel Cantor, vou deixar, agora, não é o nome, Manoel Cantor, não, agora, é Manoel FN, mas, eu vou deixar, na descrição, é, é, é o mesmo, Manoel Cantor, só que, ele mudou, diz que, ninguém, tava, conseguindo, encontrar, muita gente, da cidade, ele, não, tava, conseguindo, encontrar, o, 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 o canal, dele, aí, ele mudou, pra, Manoel FN, mas, vou deixar, aí, na, aqui, na descrição, do vídeo, pode, passar, lá, dá, um, dá, uma, procuradazinha, que, vai, vai, tá, lá, na, descrição, e, quem, gostar, de projeto caseiro, ele, é, uma pessoa, bem, simples, ó, pessoa, que, nem, nós, aqui, do, mato, mesmo, ele, é, um, pernambucano, aí, arretado, é, ele, gosta, de, fazer, as, coisinhas, dele, com, o, mínimo, de ferramenta, que, tem, mas, o, importante, é, que, ele, consegue, né, que, nem, eu, também, aqui, eu, faço, algumas, coisinhas, que, o, pouco, que, eu, faço, mas, sem, ferramenta, e, e, muita, insistência, é, quem, gostou, do vídeo, deixa, um, like, se, não, for inscrito, no canal, se, inscreva, e, até, o, próximo, vídeo, se, Deus, quiser,